Leils, como você tá? Que? O quê? Seu armário é um santuário do Danny? Essa é nova! Essa menina tá maluquinha pelo garoto! Meu Deus! Olha! Ali tá ele encarnioso! Leila, você precisa falar com ele! Pelo menos vai logo ser rejeitada pra que você possa seguir em frente! Respirações profundas! Vamos! Ok! Aqui vai! Isso é... muito estranho pra Val! Ele é todo seu, gata! Leila! Leila! Cuidado! Que vergonha! Batatas fritas no rosto! E uma maquiagem colorida! Que bom que o Danny tá aqui pra te ajudar! Minha doce senhorita! Pegue minha mão! Espera! Foi o nerd? Leila! Acho que você precisa largar um pouco desses vlogs! Sinto muito, amigo! A geografia tá ficando intensa! Hã? Leila! Saia desse celular! Leila tá no mundo do Dan! Dona D se transformou em senhor D? Leila! É só um sonho! Por favor, não suba aí! Seus sonhos com o Danny são muito reais! Eu iria num médico! Rápido! Ela escreveu Eu Te Amo no quadro? Até a classe se transforma em Dennis! Pra maioria das pessoas normais, isso é um pesadelo! Mas pra Leila, é um sonho! F! Yep! E além disso, uma detenção! Onde tá o Danny? Pergunta a Leila! Danny? Que Danny? Essa... É a coisa mais constrangedora do mundo! Ah, cara! Olha! É o... É o bolo Puppet! Que legal! Hum! Mal posso esperar pra começar! Pop! Isso é legal e tal, mas eu tô ficando com fome! Carrie teve a ideia certa! Vamos cortar esse bebê! Pode apostar! Comece a fatiar! Olha que beleza! Tão deliciosamente arco-íris! Pra você, Kate! Aí sim! É fantástico! Kate não se cansa! Carrie, você tem que experimentar isso! Pode apostar que ela tá cuidando disso! Pegue a sua fatia! Uau! Isso, baby! Certificado 10 barra 10 pra cada sabor colorido! Hum! Kate acabou com a sua primeira fatia! Indo pra mais uma! Legal! Olha só pra isso! Muitos doces saborosos no meio! Hum! Quase pronto aqui! Hum! A última fatia! Minha! Minha! Ninguém! Aqui! Chuva Puppet! Ah, uau! Nós vamos aceitar! Fantástico! Aproveitem, meninas! Olha, elas já até esqueceram do bolo! E eu também! Essas duas vão ficar ocupadas pelo resto do dia! Jerry, o que tá rolando? Ah, a Nina! Com dois sorvetes! Um pra você, cara! Que doce! Você tá linda, amiga! Jerry é um menino de sorte! Hum! Tão bom! Hailey! E aí, pequenina? Uma banana? Pro Ger? Haha! Você tá brincando! Ah, vai! Até que é fofo! Ideia! Hailey quer dar pro Ger algo que ele realmente goste! Mas o cofrinho vai ter que ser sacrificado! Qualquer coisa pelo crush dela! Vamos lá! A loja de doces! Definitivamente podemos conseguir algo pra ele aqui! Por essas moedas de ouro, qualquer coisa! Por favor, pode pegar! Aqui, pegue mais um pouco de chocolate! E balas! Vai! Agora vamos cozinhar! Vamos fazer nossos próprios super sorvetes! Hum! Primeiro, preencha sua casquinha com chantilly! Ah, sim! As bananas são obrigatórias! Morangos também! Isso, baby! Não se esqueça dos cookies! Granulado! Quase pronto! Sim, sim! Jerry vai adorar! Vamos lá, pequena! Aqui vem ela! Ger não quer saber! Bem, tudo isso muda quando ele recebe sua guloseima! Uh! Gostoso! Maravilha! Você quer dançar? Pergunto Jerry! Total! Ah, cara! Foi mal a mina! Gah! A mina vai embora! É de E! E a fabulosa Tracy! Ela é linda! É de E! É de E! É de E! Hã? Porque é o Michael! O garoto mais bonitão da cidade! E aí, baby! Ele tá olhando pra você, T! Mas... Aqui tá a diferença! T não tá olhando pra ele! Não, senhor! Ela tem seus olhos postos no mais nerd dos nerds! O Dan! Amante da física e de todas as coisas de Star Wars! Mas... Ele só tá interessado na Elsa! Sinto muito, T! Os opostos nem sempre se atraem! Oh! Oh, Michael! Nem tenta! E aí, cara! Me deixa ler alguns livros! Uf! Você sabe ler! Ideia! Cinema! Nerd! Você não sacou? Urgh! Vamos lá, amigão! Vamos! Entrando! Danny! Quando foi a última vez que você largou esses livros? Divirta-se pelo menos uma vez! Você tá brincando comigo! Pelo menos apague essas luzes! Cara! Segurança! Venha pegar esse mané! Quando foi a última vez que o seu par teve que ser escoltado pra fora de um cinema, hein? Urgh! Snap! O guarda da Tracy tá aqui pro resgate! Mil pra esquecer disso? Feito e feito! Aproveitem! Ah, qual é a resposta pro número três? Ok, mocinha! Aqui tá sua super surpresa! Um carro cor-de-rosa fofinho! Exatamente como a Val sempre quis! E meu Deus, é uma beleza! Sem falarem como é caro! Entre! Vamos dar uma volta com esse bonitão! Bip, bip! Obrigada, papai! Kate Kat, querida! Seu presente! Um carrinho de compras? Ai, eu não posso dirigir isso! Claro que pode! Só precisa de um pouco de... Força e um pouco de imaginação! Imagine ir pra escola assim! Falando nisso, aí vem a Rosinha! Val! Isso é incrível! Quanto isso te custou? Onde tá o freio desse negócio? Eu odeio ter que te contar essa parada! Isso não existe! Ah, não! Caramba! Ups! Sinto muito, Val! Ei, Val! Ela foi convidada pra um encontro! Mantenha calma e vamos nos preparar! Kate! Uma mensagem? Sim! E uma janela quebrada! O que tá escrito, amiga? Mal posso esperar pra ver! Aham! Um encontro? Sim, sim, sim! Responde! Vamos nos arrumar, amiga! Enviar! Mas tenta não machucar ninguém no processo! Pão começa a se preparar! O que vai ser? Roxo? Ouro? Né! Prata? Ou algo novinho? Se esse garoto não se apaixonar por você, ele é maluco! Simplesmente! Kate, o que você vai vestir? Não há muito pra escolher! Hum... Tá bom! O que é? Temos alguma coisa no cesto? Ai, sim! Um verde! Confiável, mas empoeirado! Uh, baby! Mais uma coisa! Uma bolsa pra combinar! Né! Os diamantes rosa não podem fazer mal! Beleza! Kate? Qual bolsa de plástico vamos levar? Né! O laranja! Ficando nos clássicos! Eu gosto! Olha esses dois compartilhando um livro de matemática! É a edição favorita deles! Doce! E aqui tá a Tracy! Ao que parece, ela chamou a atenção do Danny! Não! O que agora? Tracy percebe que o Danny tá com a Elsa! Não pode ser! Substitua o Danny! Você vai servir! Vamos, nerd! O guarda da Tracy agora é um nerd certificado! E ele tá pronto pra distrair Elsa! Elsa! Vem cá, garoto! Espero que ele seja tão bom nas fórmulas quanto o Dan! Com certeza é uma coisa boa que a Elsa não pode ver! Agora a Tracy chega! Pega a mão dela! Vamos lá! E o que a gente faz com ele? Aula de Química! A parte favorita do dia do Danny e da Elsa! E o pior pesadelo da Tracy! Elsa é uma especialista em Química! Ela ganhou o Campeonato Nacional no ano passado! Coisas realmente impressionantes! Saúde! Tê, você nunca vai entender! Mas se você quer ganhar o coração de um nerd, que maneira melhor do que uma poção? Pinça! Ok! Hã? Eu tenho o que você precisa! Tá! Aqui! Oh, cara! O mais fedorento é todo o seu! Hã? O que é isso? Ah! Mangue errada! As poções, senhorita! Agora estamos conversando! Ah! Vermelho! Bom fazer negócios com você! Vamos nessa! O tubo da Elsa é trocado por vermelho sorrateiramente! O que vai acontecer? Em breve descobriremos! Ah, não! Isso não vai acabar bem! Se protejam! Todos me deixem! Uou! Isso foi tipo a coisa mais legal da história! Temos que levar isso pro campeonato esse ano! Tracy decide impressionar! Veja! Oh-oh! Um pouco! Não! Muito suco! Ai! Minha nossa! Mamãe! Ah! Excelente trabalho, Tê! Balançando minha cabeça! Mais sorte da próxima vez! No restaurante! A garota rica Val tá sozinha! E o garoto rico Mark tá com a Elsa! Sacanagem! Garçom! Tô pronta pra pedir! Amina! Eu tomaria cuidado com essa aí hoje! Traga-o de sempre pra Val! E... Elsa vai pirar com os preços em três... Dois... Tão caro! Que vergonha! Tudo que ela tem são dois trocados! Não vai te comprar nada aqui! A comida da Val chegou! Hambúrguer dourado? Nossa! Isso parece bom! Val não tá lidando bem com uma vida de solteira! Mas um alface de mil dólares pode consertar o coração partido de qualquer pessoa! Ai, como esses dois tão com inveja! E com muita fome! Ideia! Cuidado, amigo! Papel laminado? Ai, cara! Sobras! Em um restaurante e cinco estrelas? Você tá brincando comigo! Face palm! Ai, cara! Mas não parece tão ruim! Não se preocupe, Mark! Tem um franguinho pra você também! Ai, cara! Mark ama tanto a Elsa que ele finge estar impressionado! E não é gostoso! Nem um pouco! Apenas tente não cheirar ou olhar pra comida da Val e talvez esses nugs sejam aceitáveis! Ai, isso é até meio fofo! Tão bom! Ai, cara! Ei, olha! Ele joga o frango enquanto a Elsa não tá vendo! E adivinha onde vai parar? No sushi super caro da Val! Pobre garota! Obrigado, Elsa! Já terminei o frango! Sim, tava realmente muito bom! Hora da festa! Uh, Mark e Elsa! Elsa vem de uma família pobre! Todo esse brilho e glamour são novos pra ela! São rodinhos! Nunca experimentou esses sabores sofisticados antes? Elsa, querida, vai com calma! As meninas ricas já viram de tudo! Elas riem da pobre Elsa! Oh, uau! Sim, tem um chefe particular e garçom particular! Pra dentro! Uou! Você acabou de tomar um gole e colocar de volta? De jeito nenhum! Ideia! Não tem por que desperdiçar, né? É uma oportunidade única pra Elsa! E se esses ricos tão oferecendo bebidas ilimitadas, ela tornará ilimitado! Ai, céus! Mark tá tão envergonhado! Sinto, não sinto muito, amigo! Sua namorada é criativa! Status da garrafa de refri, cheio! Agora vamos nos preocupar com esses bolos! Ai, Elsa, Elsa! O que faremos com você? Eu acho que ela tá quase terminando aqui! Sim! Tchau, garota! Você tem comida suficiente pro mês inteiro! Pro ano? De volta à festa? Alguém quer chips? Certo! Obrigada, pessoal! Essa garota... Meu Deus! Geografia! Geografia! Ah, oi, Amina! Vestido fofo! Ela tem um novo computador inteligente! Quão legal é isso? Tire as mãos! Esse garotão é precioso! A turma aprova! Ei, pequena! Você também tá vendo? Ideia? Hailey entra escondida na aula das crianças grandes! Oh, senhorita! Você tá perdida? Parece que nossos amigos não caíram nessa! Isso deve mostrar pra eles! Já viu um computador doce? Ah, sim! Bombons de chocolate devem completar o teclado! Pessoal, olha só aqui! O pessoal mais velho não acredita! Que saco! Plateia difícil, hein? Deixa pra lá! Hailey aperta o botão e pega um doce! Você não vê isso todos os dias! Aperte! Bomba! Você tem que pegar todos eles! Yum! Olha só de novo vocês dois! Isso mesmo! Afinal, aquele computador de doces não é brincadeira! Foi mal, Amina! Seu novo computador ficou muito menos emocionante! Vão nessa, pessoal! Tentem um botão! Qualquer um! Tá bom, Willy Wonka! E adivinha? Nada de doces pra Mina, Amina! Ah! Ei, vocês dois! Como vocês estão? Eles são influenciadores famosos! E a Layla é só uma garota qualquer! Só que ela tá apaixonada por Danny! E a única coisa que atrapalha é a linda Tracy! Hum! Ok! Layla tá pronta pra bolar um plano pra conseguir o seu homem! Hum! Isso vai servir! Um desafio labial! Pra ficar com lábios como os da Tê! Ah! Não funcionou muito bem! Em seguida, cílios de penas! Ai, meu Deus! Hum! Hum! E agora, salto alto! Danny não vai conseguir resistir! Cara! Aí vem problema! Que mega bagunça! Alguém, chame o circo! Acho que perderam o ato principal! Cuidado! Layla! Tracy? Que desastre! Perfeito! A aula pra garota Rick é um sonho que se torna realidade! Ninguém é permitido em sua bolha pessoal! Livros! Ela também não precisa carregar uma mochila! Ixi! Onde eu errei na vida? Olha isso! Hã? Celular! Tik Tok na aula? Uauza! Val é da hora demais! Ah, bem! Quem te teve uma ideia? Ei, senhor! Vem comigo! Ele é meio que um... Tava buracos! Mas vai ter que servir! Põe isso! Você é o novo... Segurança da Kate? Loira, você tá maluca? Isso vai ser interessante! Toma isso, Val! Oh, minha nossa! Almoço! Val come uma delícia rapidinho! Garota de sorte! Batatas fritas, hambúrgueres... Fantástico! Tente vencer essa, Kate! Kate, dá um almoço pro senhor guarda te levar! Snap! Almoço! Ei! Ei, o garoto tá com fome! Nom, nom, nom! Você tá me envergonhando! Ah, o que você achou que ia acontecer? Bem-vindos à boutique! Hailey tem todos os tipos de vestidos lindos! Escolha o que você quiser! Ela quer tudo! Talvez a joia da coroa tenha um preço salgado! Eu não acho que você pode pagar por isso! Mas é lindo! Olha! É cem dólares! Mas Kate gostaria de experimentar! Não tem como deixar passar tamanha beleza! O que você acha? Tem que trabalhar pra isso! Trabalhe e talvez ganhe o suficiente pra comprar o vestido! Kate começa a trabalhar! Tirando pó, varrendo, esfregando... Você esqueceu um pedacinho! Isso foi bom o suficiente! Cara, você tá realmente colocando a Kate pra trabalhar! Aqui! Você mereceu! É meu! Não se a garota rica puder evitar! O guarda dela pega o vestido! Sim! A Val tá limpando a loja! Papai deu dinheiro pra ela gastar! O que é mais do que as minhas economias pra vida toda! Nossa! Sinto muito, Kate! Hailey nunca poderia deixar passar uma venda tão grande! Talvez na próxima vez! Que saco! De volta ao trabalho, sim! Ei, meninas! Que aula é essa? A arte de comer doces? Kate tá montando uma torre de chocolate! Pode apostar! E você, Carrie? Você adivinhou! Ela tá fazendo a mesma coisa! Amina, você tá vendo isso? Puppet, arco-íris pro resgate! Senhor Jerry, cuidado! Quem fez isso? Você devia se envergonhar! Abaixa! Na hora certa! O que é que foi isso? E erra as torres por um fio! Vixe! Pro chão! O plano da Amina foi um sucesso! As torres de doces foram abatidas! Sinto muito, senhoritas! E agora nossa rainha tá vindo pra recuperar seu fiel Puppet! Eu vou pegar isso e isso! Obrigada! Agora de volta pra aula? Beleza! Há um pouco de matemática a ser feito! Que dia! Pode dizer isso de novo! Olá, Kate! Mandando um Puppet? Legal! Teve uma ideia! São tudo ouvidos! Geladeira arco-íris! Ulalá! Chiques que chiclas! Tão legal! E agora digite a senha do Puppet! Lá dentro tem... Ah, cara! Olha todos esses doces incríveis! Delícia! Por onde começamos? Ok, vamos manter as coisas simples! Chocolates! Pode pegar! Isso vai ser ótimo! Chomp! Aí sim! Isso! Incrível! Agora é hora das guloseimas do arco-íris! Sim, senhora! Manda ver! Faça um passeio na estrada do arco-íris! Uhul! Tão bom! Kate leva alguns doces pra viagem! Bem, vamos começar o dia! Mais um! Vamos! Ah, olá, Carrie! Carrie! Legal, né? Carrie começa a apertar todas as bolhas no Puppet! Ok, o que tem dentro? Parece que o código errado foi inserido! E o... Peixe cru, vegetais, limões! Não obrigada! Que nojento! Não acho que você encontrará muito aqui, infelizmente! O cheiro é forte demais! Vamos começar essa festa! Muitos doces saborosos! Nom, nom, nom! Tão deliciosamente bom! E crocante! Não tem como não amar o sabor de um ovo de chocolate! Kate tá mandando ver! Tão fofo! Quantos chocolatinhos! Abre! Hum, sabor instantâneo! Ah, sim! Que dia ótimo! Agora que nossas barrigas tão cheias, vamos estourar! Pop, pop, pop! A maneira perfeita de relaxar! Uou! Festa dos Pops! Quem não curte esses brinquedos malucos? Kate, o que você tá? Bem, eu acho que você pode simplesmente pegar da TV? Como isso funciona? Deixa pra lá! Eu prefiro falar sobre esse popper insanamente gigante! Carrie também vai pra alguns Pops! As duas vão! Elas não conseguem mais entrar! Gente, olha pra trás! Acho que mexer na TV funcionou melhor do que pensávamos! Bem-vindas à sala, Pop It! Da hora demais! Vestidos de arco-íris? Que bonito! Vocês tão lindas, meninas! Olha só aqueles de coração! Uh-la-la! Agora de volta a esse doce! Tem um gosto ainda melhor com a nossa roupa maluca! De acordo! Aproveito! Oi, fofinha! Brincando com Barbies? Super divertido! Oh, a Barbie também precisa comer! Vamos fazer um almoço de macarrão pra ela! Hum! Aqui está, amiga! Coloque o macarrão na frigideira! Parece que tá tudo pronto! As garotas grandes tão aqui! Ela zoa o almoço da Hailey! Não foi legal! Ah! Sim, o amuleto da sorte! Ele funciona como um agente de hipnose! A mina cai num transe profundo! Ah! E agora vamos começar essa maquiagem da Barbie! Booyah! Uma boneca em tamanho real! Dá um jeito nela! É difícil fazer reto, né? Essa zoeira vai super pras redes sociais! Que aparência! Uma pra não esquecer mais! Mais uma coisa! Ah! O vestido realmente amarra esse look! E agora seu almoço! Não tá com fome? Não se preocupe! Ah! Vamos lá! A mina! É melhor acordar! Ah não! A mina! Acorda! Elas tão transformando você numa Barbie em tamanho real! De verdade! Sua caixa tá pronta pra você! Snap! Que bonita! Hora de acordar! Bem-vinda de volta! Você perdeu muita coisa! Hailey! Volta aqui! Todo mundo! Todo mundo! Venham conhecer a seleção! Doces pra todo lado! Uh! Olha só o chocolate! Iiii! Suas primeiras clientes estão aqui! A mina vai comprar alguma coisa! Ela ganhou dinheiro com seu primeiro emprego! O item mais importante! Hailey só tem a mesada que a sua mãe dá pra ela! Ou talvez ela já tenha gastado tudo! Ops! Aqui está! Não posso comprar muito com isso! Sinto muito! Um doce de chocolate pra você, senhorita! Não é muito, mas o açúcar com certeza vai bastar por hoje! Wink, wink! Hum! Ah, sim! Sim! Isso é incrível! Aqui! Pegue uma tigela! Enquanto isso, a mina come algumas balas! Ela tem um plano! Ih, respiração de gelo! Os chocolates da Haley estão congelados! Ah, meu Deus! Que bagunça! Ei, ficou uma escultura de chocolate da hora! Ei, vocês três! Os nerds estão mandando ver no passo a passo de bilhetinhos fofos! Ai, Penny! Você me faz derreter! É assim que vocês flertam? Nem tente! Você não fala a língua deles, T! Envie isso! Danny Boy! Pra você! Agora, isso não faz sentido! Elsa, achou demais isso! L mais O é igual a L! Aqui! Ah, não! Olha! Fail! Ai, Tracy! Olha! Um salão de beleza pra nerds! Pode valer a pena tentar! Vai! Vamos começar essa reforma! Estamos aqui! Não pode ser inteligente! Apenas pareça! Isso vai ser interessante! Venha pra fora! Uau! Tracy! Você tá... Nerd! Perfeitamente inteligente e desastrada! Quietinho, senhor segurança! O coração quer o que ele quer! De volta à aula! Vamos ver como esse show vai rolar! Oh, Danny! É amor à primeira vista! Uh-la-lá! Sinto muito, Elsa! Nada melhor do que a popular garota nerd! Seus óculos estão... Ando de garrafa! Ai, pobre garota! Falta em um encontro muito caro! Kate só pode sonhar! Olha pra suas bebidas chiques! E essas frutas! Maravilhoso! Ei, chão tá limpo! Cuidado! Não escorregue! Uh! Sinto muito, senhora! Senhora? Eu... Eu acho que eles estão em um encontro agora! O pardaval da Ellen buquê enorme! Uh! Uau! Vamos, amigo! Pensa! Oh! Já que ninguém tá usando... Kate, minha amada! Pra você! Muito obrigada! Ah, tanto faz! O senhor faxineiro tem mais um presente pra senhora! Um almoço super romântico! Com uma toalha de mesa de jornal! O almoço tá servido! Você tá brincando! Nunca será a vida luxuosa da Val! Mas é muito fofo! Sobremesa? Bolo! Cuidado! Oh! Isso não pode ser bom! E o dia termina em lágrimas e um processo judicial! Hora do piti! Oh! Meu Deus! É melhor sairmos daqui! Hora do filme! Ei! Vipe apenas! A entrada custa mil dólares! Sem chance da Kate pagar isso! Isso é tudo que ela tem! Isso é uma piada! Vaza! Sem problemas pra Val! Ela ri desse preço! Que pipoca gigante! Acho que acabamos de encontrar nosso ingresso, Kate Cat! Val! Você tem outra coisa vindo! E o senhor guarda do cinema pode se aposentar com segurança! Ele tá muito ocupado pra anotar a Kate! É hora de relaxar e assistir esse filme! Ainda não foi lançado na maioria dos cinemas! Uma prévia 3D exclusiva! Oh, cara! Espere até que a Val descubra o que tem naquela pipoca! A qualquer segundo! Aqui! O quê? Que vergonha! Achei que essa pipoca era estranhamente cabeluda! Tudo bem! Aproveite o filme! Val! Isso foi... Da hora! Erros de gravação! Muito obrigada por assistir, pessoal! Novos episódios tão saindo o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever e apertar o sininho! E não esqueça de comentar também! Ok, até a próxima! Assinado, a galera! Assinado, a galera! Assinado, a galera!